Bem galera, mais um vídeo, hashtag BeersPy Tá começando aqui mais uma temporada, a terceira parte da Guerrinha de Ovo Aqui vamos, tamo arrumando aqui já o lugar pra deixar um celular aqui, pra deixar a câmera ali Pra ter uma imagem ampla pra vocês Tudo bem aí galera, ó, tem o canal do meu amigo aí, Victor 075 O link tá aí na descrição também, se vocês gostarem, vocês vão lá e se inscrevam Não perda neste sábado Tudo bem galera, já é bem importante você se inscrever aí e nos ajudar Vai aí, se inscreva e dá o like, comenta, entendeu? E nos aguarde o próximo vídeo Lembrando bem que a gente tá fazendo a terceira parte de alguns vídeos Pra gente terminar e fazer só vídeo que nunca foi feito, entendeu? A gente vai fazer agora que é a do ovo, a terceira parte Depois a gente vai fazer a terceira, não, terceira A gente já vai fazer a terceira parte depois do vinho E depois a terceira parte do pneu E agora vai ser só vídeo estuber facto Vamos junto, Deus abençoe, vamos que vamos, tá tudo pronto aí já Vou mentir não, eu tô, eu tô, eu tô, eu acertei com a menina Que é mostrar a fita Se os cara, se os cara já tá me atentando de cor, você se prepara que quando os cara ali pegar doido, não foi Vamos dividir agora aqui pra ver quem é as duplas, bora Vou um, eu e Capial E vocês dois Vai desmendado É mesmo, bora Cruzou uma remendada, vai tirar o ímpa, pá 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 Ímpa Já Ímpa, pá, ímpa, pá Aí Ímpa Quem ganhou? Ímpa É um, dois, três E a gente pega Vamos pra cima Um Dois Três Vai Três Vai Meu ovo quebrou no ar Ele Eita Que Eita Eita alma Ai Ai, o ovo, eu caio O ovo, eu caio O Ovo eu caio O O O Eu Caio De Renaissance Pera, pera 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 Pega no olho Pega no olho pegou no olho pera moço, pegou no olho pegou no olho parou olha só assim ó cê viu aí onde é que o ovo pegou aqui doido? bora continuar um dois três manda 10 anos 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 Vai dez anos! Vai dez anos! Vai dez anos! Vai dez anos! Vai dez anos, porra! Não vai terminar isso não, mano! Sai! Sai! Acabou! Acabou! Terminou não? Acabou não? Acabou não? Vambora! 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 Olha a mão pra cima! Olha a mão pra cima! Ei Lu, você fica aí, esse berigano tá roubando, viu? Esse berigano tá roubando, viu? Bora, mano! Um! Dois! Até quanto? Três! Três! Um! Dois! Dois! Três! 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 Bora voo! Bora voo! Mas acertou! Mas acertou! Mas acertou! Vai! Vai campeão! Acabou! Acabou nada! Vai! Acabou nada! Vai! Acerta no mesmo um! Vai palaço! Vai palaço! Acaba! Amarinho moço! Amarinho moço! Amarinho moço! Acabou! Sai uma fenda! Sai uma fenda! Acabou! 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 Bem galera esse foi mais um vídeo da terceira parte do do Guerra de Ovo espero que vocês gostem curte, comente, compartilha! É nóis! Tchau! Tchau!